LVS Comunitário Dornelli está mais uma vez aqui na Estrada do Predegoso com a Avenida Paulo Afonso Exatamente na Rua Jaceaba, Rua Jaceaba Essa Rua Jaceaba é a rua que dá de frente para essa praça maravilhosa que eu não sei o nome, depois eu vou procurar saber o nome Estamos aqui vendo uma praça, uma belíssima praça Ah, que saudade dos tempos de Dão, o presidente da associação, chegou até a conservar, fazer isso aqui Mas eu tenho observado aqui que está um abandono total Eu acho que o órgão público deveria participar mais aqui Pelo menos em homenagem ao Dão, que sempre trabalhou por esse bairro, que teve a sua dedicação enriquecida pelos moradores Ele fez uma sede, depois ele doou a sede para a prefeitura, para a rebenfeitura aqui, até para jantar o útil ao agradável E se afastou, mas está sempre dando seu pitato Sempre, sempre falando alguma coisa que precisa melhorar Porque ele conhece profundamente esse bairro Mas eu percebo que está abandonada essa praça, sujeira total As crianças não estão nem aí, as crianças querem brincar, não querem nem saber Tem um poste aqui com dois refletores, mas não ilumina nada, precisa ser reformulado isso aqui Entendeu? É, melhorou, tem refletores Mas olha só A praça está aberta Esse lado aqui da rua poderia ser fechada aqui Eu creio que isso aqui é uma... Pelo que eu estou vendo, um abandono total Está caindo, alambrado Para não ficar só nas minhas palavras Observe essa praça aqui Aqui, Vila Paula Afonso Frente da Paula Afonso A Rua da Ceaba Olha aqui, esse alambrado Eu vou mostrar para ficar só nas minhas palavras Observe bem Alambrado Olha aqui, vamos botar linha reta O certo era assim, né? Mas olha só como ele está caindo Olha o estado desse alambrado Olha o espaço vazio Que tem uma praça com árvores bonitas Mas não tem aproveitamento de nada Olha aqui, tem uma clínica da família Clínica de terceiridade Tem mais apoio social aqui, né? Olha aqui Observe aqui Uma praça linda dessa Como é que pode? Dentro de Campo Grande Na área da subprefeitura O poder público não poderia vir aqui Olha aqui o estado dessa baliza Caiu Por causa do abandono Olha, como é que pode se jogar bola nesse estado? Olha aqui Perguntar a esse jovem Como é que vocês conseguem jogar bola aqui com esse abandono total? Ele não faz de nada pela praça Isso que eu quero falar com vocês Eu vim aqui porque aqui Eu tinha aqui Como exemplo O melhor presidente da Zona Oeste Chamado Dão O Dão corria atrás Fez aquela sede Mas com o tempo A idade veio Ele se afastou de tudo, correto? E Afastou de tudo Que eu creio que ainda brigava ainda na época E agora ele se abandona aqui O que você tem a dizer disso aqui Jovem Você quer jogar o futebol Como é que vocês conseguem? Você não joga bola há muito tempo aqui A gente está um mês sem jogar bola Mas você acha que o que está acontecendo aqui? Vocês podem falar Porque isso aqui A subprefeitura Tem que saber o que está acontecendo Que isso é uma vergonha o governo Os políticos chegam aqui Prometem E botaram refletores novos aqui Só botaram Botaram refletores O que fizeram com a trave? Exatamente Quem foi que colocou esse refletor aqui? Tu sabe? Foi agora? Marcelo Gregorio Marcelo Gregorio Olha Eu tenho visto o Marcelo Gregorio iluminando praças Fazendo tudo E vocês chegaram a reivindicar E sair pra ele Sabe esse campo Pra botar esse refletor Já viu o Estado abandono Botar a trave de madeira Como é que ele joga bola com a trave de madeira? De bambu Trave de bambu Marcelo Gregorio falou Que ele ia botar a vontade dele Eu creio que é o seguinte Eu vou cobrar do Marcelo Gregorio Os jogadores estão aqui Quem joga bola Você é boleiro, Marcelo Gregorio A baliza É um quebra É um quebra galho Pra vocês jogarem É a intenção dele Botar do bolso dele Agora O poder público Tem que vir aqui Ele falou do poder público Se botou iluminação Marcelo Gregorio Parabéns, né? Olha lá Uma iluminação até Mais ou menos, né? Quando chove aí não dá nem pra gente jogar bola Fica rato no meio do campo É isso aí Isso aí Não fica só a minha palavra Olha Esse parquinho aqui Poderia ser melhor Aqui poderia ter Olha o espaço aqui, ó Aqui poderia ter uma Vôlei Podia ter vôleibol aqui Podia ter uma quadra de futebol de salão aqui, ó Dá pra fazer aqui tudo Cadê as mesas? Não tem mais não Então eu acho que O poder público tem que aparecer aqui E Marcelo Gregorio O jovem falou uma coisa interessante Com todo o respeito que eu tenho por você Um carinho de um admirador Porque você realmente botou Pediu e veio a iluminação Mas sinceramente Uma iluminação Pra iluminar aquela baliza ali Desculpa, tá, Marcelo? Você é um cara guerreiro Mas você não é Eu queria que você já esteja Providenciando A troca da baliza Normalmente E se alambrado Se arcar direitinho Esse cara aí que faz tudo pela gente Não tem nem Nem deputado nem nada Faz tudo pela gente aí, ó Falar com ele Faz um apelo ao Marcelo Gregorio ali Marcelo Gregorio Da baliza que você falou Marcelo Gregorio Isso daí tá um mês aí sem baliza Só botar baliza de madeira Como é que a gente vai jogar bola assim? Tá certo Com esses caras aqui Então Então nós temos aqui Mais uma solicitação da rapaziada Marcelo O poder público pode chegar aqui E trocar essa baliza aqui Isso aí é coisa aí Que pode ser trocada Marcelo Gregorio Eu sei que você trabalha Apesar Que na visita do Jorge Pisciani Aqui vocês prometeram Limpar esse balão E dragar aquele rio Que tá ali Pra não alagar Quando chove aqui Mas nós vamos cobrar isso aí Eu vou Eu infelizmente O carinvete comunitário Felizmente Ele não tem Ele não tem compromisso com mentira Tem compromisso com a verdade Você veio e pediu Você não é poder público Mas você intercede ao poder público Correto? Então eu quero solicitar Essa praça urgente Essas baliza de madeira É pra colocar No tempo Quando era No meu tempo de Eti No meu tempo Da galera do passado É diferente É baliza Qualquer balizinha Nós estamos jogando bola Porque o boleiro Não tem nem esse negócio não Mas desse estado aqui Marcelo Botar um balizinho de madeira Infelizmente você falou uma coisa É pra jogar boliche Valeu Marcelo Um abraço Guerreiro Parabéns pela iluminação Mais ou menos Ela é boa Mais ou menos Tinha que ter aqueles postos Bonitos Como que eu inaugurou Agora na praça Praça De 5 a 4 Iluminou todo Lá Ele pediu e veio Vários postos Poderemos também solicitar aqui Vamos tentar agora Marcelo A verdade tem que ser falada Marcelo Doa a quem doer Poder público Estamos juntos Tem que trabalhar Um abraço